Essa dica aqui eu passei para um aluno, que é um aluno intermediário indo para avançado. É uma dica de substituição em blues, tá? E é bem interessante aí para o pessoal mandar a brasa e estudar. Dá uma fluência nessa troca de acordes aqui que eu vou te passar. Se liga aí, papai, ó. Vamos lá. Aqui é o blues convencional, ó. Blues em fá, tá? A substituição é bem no comecinho aqui, nessa parte aqui dos quatro primeiros acordes, tá? Então, ó, eu vou tocar aqui a harmonia em blues, a harmonia do blues convencional para você escutar. Depois eu toco com a substituição. Se liga aí. De novo. Bob, escutei a harmonia, acompanhei aí a troca. Maravilha. E aí, Bob? Me diz aí agora a substituição. Olha só. Vamos aqui, ó. Esse si bemolzinho aqui, Esse si bemol, segundo compasso, ele vai se transformar num si bemol sete aqui e um si diminuto aqui. Esse fá sete aqui, ele vai se transformar num dó menor sete. Bob, o que é que você fez? Eu transformei esse primeiro lugar aqui, esses dois fáes aqui, ó. Eu transformei um fá no menor, certo? Um fá no menor, transformei num dois cinco, indo para o si bemol. Ó, um dois cinco, um. E daí, coloquei esse diminuto que tem uma função aqui, ó, de um sol sete, B9. É um diminuto aqui que funciona como um dominante para resolver no dó. Daí, o si diminuto, porque ele faz o movimento de baixo, né? Então, essa harmonia, ela funciona tanto melodicamente, né? Como eu vou fazer agora, como harmonicamente, tá? Então, é bem interessante das duas formas. Aqui, a harmonia de blues vai estar tocando blues convencional. Daí, eu vou fazer essa substituição melodicamente, beleza? Então, agora, escuta aí esses acordes suando no sax, ó. Legal, né? De novo. Caramba, Bob, dá um efeito de fluência mesmo. Dá, cara. É bem interessante isso aqui. Tá certo? Então, pessoal, intermediário, tira print aí desse negócio. Tira print aí pra estudar, porque vale a pena. É um negócio bem bacana. E você transpõe aí pra uns dois, três tons e resolve aí o problema com a tua fluência no blues. Chumba, papai! Sim, não46. Assim como falência tem, todos nós temos um exercício da normalidade. Sim, 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 sim. Tá certo? Obrigado.